Filha de jovem que sumiu depois de sair para comprar fraldas, chama pela mãe. Muito triste, uma bebê de apenas um ano e nove meses tem chorado frequentemente chamando pela mãe. É sobre esta ocorrência policial que falo neste podcast. Sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Olá pessoal, a mãe da bebê que tem chorado devido a ausência dela, identificada como Aline Silva Dantas, é uma jovem de 19 anos e desapareceu depois de sair para comprar fraldas em alumínio no estado de São Paulo. O fato ocorreu no último domingo, dia 8 de setembro. Aline chegou a uma farmácia. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela esteve lá. Porém, depois disso, ela não foi mais vista. Desde então, segundo o cunhado de Aline, a bebê está ficando com a avó paterna e pergunta pela mãe o tempo todo. Depois do desaparecimento da esposa, João Vitor contou que fez buscas pela área de mata e estranhou a demora dela em voltar para casa. A polícia já foi acionada e faz buscas pela jovem. Inclusive, conta com o apoio de uma equipe do canil da guarda municipal que foi acionada para auxiliar no trabalho de buscas. Sabe-se que um dos caminhos entre a casa dela, no bairro Santa Luzia, e a farmácia é uma trilha por uma área de mata. O trajeto demora cerca de 20 minutos. Até o momento, não há pistas sob o paradeiro da jovem e os cães farejadores que serão usados nas buscas podem ajudar a identificar por onde a jovem passou, segundo informações da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, responsável pelo caso. Aline e o marido estão juntos há três anos, mas informações sobre este caso devem ser divulgadas a qualquer momento. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. E aí